Em mais de 50 anos de luta para a conquista e ampliação dos direitos da comunidade LGBTQIA+, na maioria das vezes, esses avanços não caminharam junto com a percepção de respeito, pertencimento e aceitação da diversidade sexual. O desafio de mudar mentalidades e desnaturalizar violências e agressões cotidianas é tarefa para todos. Quem conversa com a gente hoje sobre este assunto é o advogado e ativista na área dos direitos humanos, Renan Quinalha. A gente tem uma situação que é bastante desigual ainda no mundo todo, né? Então a gente vai ter países, dezenas dele, mais de 70 países em que ainda há algum tipo de criminalização das pessoas LGBTs, ou seja, ser LGBT, por conta da orientação sexual da identidade de gênero, você pode ser considerado uma pessoa criminosa. Isso em mais de 70 países do mundo. Por outro lado, a gente tem mais de 30 países no mundo que já reconhecem a união homoafetiva, ou seja, reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário que é muito privilegiado do ponto de vista do reconhecimento dos direitos. Vale dizer que só nos últimos 10 anos, desde 2011, o Brasil reconheceu os principais direitos da comunidade LGBT. Então, o direito à união homoafetiva e ao casamento civil, desde 2011, 2013, no Brasil. A gente teve o direito à identidade de gênero de pessoas trans desde 2018, né? Que elas podem ir ao cartório para poder modificar o seu prenome, o sexo nos seus documentos. A gente teve, em 2019, a criminalização da LGBTfobia. Então, os atos de discriminação, discursos de ódio contra LGBTs passam a ser considerados racismos. É um tipo de racismo, né? Por conta dessa decisão do STF de 2019. Em 2020, a gente teve o direito à doação de sangue também assegurada para pessoas LGBTs que antes não podiam doar sangue. Então, veja que a gente tem aí um cenário de muitos direitos assegurados. Formalmente, o Brasil hoje é um dos países que mais assegura direitos para a sua população LGBT. Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa ainda, infelizmente. Essas leis realmente asseguram esses direitos. E há uma luta para que esses direitos sejam amplificados, certamente. Mas, na prática, ainda há um longo caminho para garantir a segurança da comunidade LGBT, para começar. Sem dúvida, Joyce. Porque o Brasil tem esse paradoxo, essa contradição. É um dos países que mais assegura os direitos LGBTs e também é um dos países que mais mata e deixa matar a população LGBT. Nós estamos no topo do ranking de países com maior violência letal contra a população LGBT no mundo. E isso é muito grave, né? Isso nos mostra que ainda há um caminho muito grande a ser percorrido, não só no campo do direito, mas também no campo da cultura, da educação, da informação para as pessoas, para que a gente consiga superar esses preconceitos. Porque, no campo do direito, a gente sabe que a distância entre a lei, entre o que é garantido pelas decisões judiciais, e a gente não tem leis de proteção LGBTs no Brasil, o que a gente tem são decisões da Suprema Corte, ainda não conseguimos aprovar projetos de lei no sentido formal ali, mas a gente tem decisões importantes. Mas, para a gente chegar de uma decisão da Suprema Corte até a realidade, a distância ainda é muito grande. Então, há um trabalho que a gente precisa fazer de conscientização, de acesso à justiça, para que as pessoas conheçam os seus direitos e exerçam a sua cidadania também. E isso passa centralmente, não só pelo universo do direito, mas justamente por essa informação, pela conscientização das pessoas, da importância da diversidade, do compromisso com os direitos humanos, que é um pouco as tarefas que a gente tem no horizonte. É uma mudança de mentalidade, uma mudança no imaginário social, que todos nós temos papel importante nesse trabalho, nessa função, enquanto educadores também. Sem dúvida, e que todos nós, inclusive as pessoas que não são LGBTs, também tem um papel fundamental para contribuir com essa luta, como pessoas aliadas. Então, quando a gente está numa situação do nosso dia a dia, e é muito comum que aconteça uma piadinha, entre aspas, um tipo de fala LGBTfóbica, ou seja, que deprecie uma pessoa LGBT, que diminua, que estigmatize. Qual é o nosso papel? O nosso papel não se mantém diferente. É justamente nessas situações, se colocar e falar, olha, isso aqui que você falou não é bacana, isso aqui, inclusive, pode configurar um crime, que pode prejudicar você. Então, eu acho que é o nosso papel no dia a dia também, conseguir educando e compartilhando a informação com as pessoas à nossa volta. Eu acho que todo mundo, quem é educador, comunicador, acho que tem um papel ainda mais importante, por falar com muito mais gente, mas eu acho que todas as pessoas, no seu dia a dia, nas relações entre família, amigos, relações profissionais ali, no cafezinho do trabalho, no almoço com o pessoal do trabalho, sempre aparecem esses tipos de fala que as pessoas dizem, que às vezes não percebem, às vezes percebem, não sabem muito bem. Enfim, mas eu acho que é importante que a gente rompa esse ciclo de naturalização da violência, porque a violência, ela não é só aquela agressão física, aquela lesão corporal. A violência, ela se perpetua dessas maneiras um tanto mais sutis, entre aspas, também verbais, e nosso papel é justamente colocar um bloqueio aí nesse ciclo de violência. E aí